Hoje, tá? Presta atenção, hoje é impossível você quebrar uma conta. Você só quebra conta se você... Eu tô mostrando pra vocês na prática, na íntegra, como reverter o pior cenário de todos, como reverter a pior situação que você pode se deparar. Hoje, tá? Presta atenção, hoje é impossível você quebrar uma conta. Você só quebra conta se você for ganancioso, se você não tiver disciplina, se você não tiver as informações necessárias. Esses aqui são os três fatores. E pode, vamos colocar aqui um erro mecânico, alguma coisa que aconteceu ali mecanicamente, como aconteceu de ontem pra hoje, em uma das minhas contas, uma falha num cálculo que eu fiz. Acho que a maioria de vocês sabem que eu opero várias contas, inclusive todas essas contas são públicas. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar os meios de MyFTS, Book, MQL, etc. E uma dessas contas, o que eu faço? Eu opero o mês, pego o lucro da sua operação e abro uma nova conta. Então, eu vou fazendo uma espécie de juros compostos de contas, né? E uma das minhas contas mais antigas, do começo desse ano agora, por conta de um erro de cálculo, eu fui estopado em algumas operações pela corretora, né? E acabou que essa conta teve um rebaixamento de 50%. Tá com prejuízo de 50%. Então, vamos dizer que ela começou com 1.000 dólares, ela tá com 500 dólares. Mas é a única conta, inclusive, eu fiz questão de deixar lá no link que tá lá as minhas contas, como eu falei. Você não precisa ser nem inteligente pra achar, só você jogar no Google aí que você vai achar todas essas contas. Mas eu fiz questão de mostrar pra vocês que esse tipo de coisa acontece, inclusive tá lá, pra vocês acompanharem, inclusive, a recuperação dessa conta. Porque você pode pensar assim... Não, cara, a gente chega num momento, Rolando, que a gente não erra mais. Não, não existe isso. Esses erros, a gente tá passivo constantemente a passar por esses erros, tá? Erro mecânico, erro de falta de atenção, erro de cálculo, que como aconteceu foi falta de atenção e cálculo também. E aí a ferramenta necessária pro colapso acontecer, né? A minha sorte é que não foi uma conta grande, foi uma conta pequena. Foi logo no comecinho do ano, quando eu tava ainda somando o lucro das outras contas pra começar a fazer, né? E nada que não dê pra reverter nas próximas semanas e próximos meses, né? Mas só pra ficar claro aí, pra quem tá acompanhando o processo de alavancagem de todas as minhas contas. Hoje eu opero 15 contas, e tecnicamente tem uma conta negativa, que é essa aí que eu falei pra vocês, que aconteceu ontem, inclusive. Não, minto, aconteceu hoje de manhã. Essa situação aí que eu comentei com vocês. Tá bom? Depois vocês podem pesquisar lá. Tá tudo lá como eu comentei com vocês. O saldo bruto de tudo tá positivo, é claro. E um dos meus compromissos com vocês é mostrar como reverter o pior cenário possível. Como no caso esse que tá acontecendo agora. Nessa minha conta da XTB. Eu tô com essas três operações abertas, e ao longo do dia, inclusive, foi muito bom o movimento a meu favor, porque eu estou posicionado aqui em três ativos, como o GBPNZD, tá? Então presta atenção aí pra galera que é meu aluno, que são minhas alunas, os meus alunos. Eu tô posicionado em duas ordens aqui de venda no GBPNZD. Duas ordens de venda, um de três lotes aqui embaixo, um de um lote lá em cima. E hoje, como eu fiz uma vela vermelha, que é do vermelho no gráfico diário, essa operação ficou menos negativa. Hoje eu comecei o dia, essa operação tava 17 mil dólares negativo. Agora tá só 14. E aí, aqui na linha amarela, é onde eu vou sair da operação, tá? Não sei se dá pra vocês ver. Não, vocês não estão vendo meu mouse por algum tiro. Mas nessa linha amarela que eu tracei aqui no gráfico, é onde quando o preço chegar, eu vou sair da operação, tá? Então, antes que você me pergunte, você pode estar pensando assim, você vai fazer uma... Você vai fazer uma... Uma operação de... Você tá vendido no GBPNZD, você acredita que o gráfico vai cair? Sim, acredito que o gráfico vai cair. Tá bom? Então, GBPNZD, eu acredito que o gráfico vai cair. O SDCHF também estou vendido, né? Vou até tirar essa linha aqui, porque a minha saída da operação, ela tá mais longe um pouquinho. Mas, conforme eu liberar a margem, por exemplo, dessa conta, dessa ordem que tá mais próxima, eu consigo reposicionar uma outra ordem de venda e arrastar essa minha saída, que nesse momento tá aqui nessa linha amarela que você tá vendo, tá? A saída dessa operação tá nessa linha amarela. Eu posso arrastar ela mais pra cima. Como? Se eu abrir uma outra ordem de venda lá em cima, né? Só que não dá pra mim fazer isso porque eu comprometeria a minha conta, a saúde da minha conta. E, por fim, o Eurodólar, né? O Eurodólar, eu comentei hoje de manhã com os meus alunos que se essa vela do gráfico diário de hoje fechasse vermelha, eu sairia do red de venda, né? E não aconteceu. Fechou um dogezinho verde, então não dá pra fazer nada, muito provavelmente essa vela que acabou de abrir agora é a vela já de amanhã, aí pra quem tá no Brasil, né? É a vela de quarta-feira. Essa vela verde, que é a vela de quarta-feira, se ela fechar vermelha, eu saio do red de venda dessa operação do Eurodólar, tá? E aí eu vou começar a sair aos poucos, relativamente. Comentei sobre isso mais cedo, né? Que eu ia ver no final do dia como que iria se comportar, né? A movimentação do gráfico pra ver o que eu ia fazer. Então, eu tô bem satisfeito com o movimento que o gráfico fez, porque o GBP-NZD, que era o que eu tava mais otimista, ele fez o movimento que eu queria a meu favor, né? Deu um candle vermelho grande hoje. E se tudo der certo, esse gráfico agora, ele vai embicar pra baixo e vai começar uma tendência de baixo, né? Claro que eu tô especulando, mas é o que eu tô torcendo que aconteça. O SDCHF, eu só consigo reposicionar a operação quando eu sair do GBP-NZD, e o Eurodol é o único que eu tô totalmente travado, porque tá redeado a operação. Então, eu só consigo sair dessa operação quando eu sair pelo menos em uma dessas duas aqui. Rono, o que você tá mais otimista pra sair primeiro do GBP-NZD? Esse aqui que vocês estão vendo agora, o GBP-NZD, como ele tá muito próximo aqui da saída na linha amarela, né? Vamos ver aqui quantos pips tem, né? A gente tá falando aqui de 600 pips, tá? Não é tão difícil. Ele pode sair nos próximos dias dessa operação. Então, esse cenário aqui, eu tô mostrando pra vocês na prática, na íntegra, como reverter o pior cenário de todos. Como reverter a pior situação que você pode se deparar. Porque você só quebra uma conta hoje se você não tiver as informações necessárias, né? E natural, gente, que esse tipo de coisa vai acontecer, tá? Poxa, Rono, como é que eu vou ter estômago pra passar por uma situação como essa? Muito simples. Primeiro de tudo, você tem que ter um certo nível de maturidade. Não adianta você pensar assim, não, Rono, eu tô começando a estudar o mercado agora e eu posso quase garantir pra você que o seu conteúdo, o nível de conteúdo teórico que você tem é praticamente o mesmo nível que eu tenho porque ele é só a ponta do iceberg. O conteúdo, a teoria de mercado hoje, ela é só a pontinha do iceberg. O que vai determinar se vocês, todos que estão aqui comigo na live, a galera do chat aqui, vai ficar positivo a longo prazo é a prática, não é a teoria. Por isso que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando melhor. Por quê? Porque é mais prática, a gente vai tomando porrada, vai aprendendo como sair de determinadas situações e antes que alguém diga pra você o contrário, eu já vou te garantindo, faço isso há 16 anos, né? Então vou logo te garantindo, é impossível você não passar por esse tipo de coisa, tá bom? Você vai passar por esse tipo de coisa e saiba como passar.